uma videoconferência com os governadores. E daí lá ele disse que o Ministério da Saúde pretendia adquirir 46 milhões de doses da vacina chinesa, a vacina do Instituto Butantan, que é produzida, que é ligada ao governo de São Paulo, para o combate ao coronavírus. E aí hoje, pela manhã, o Bolsonaro veio a público e disse que não, que não é bem isso. Ele primeiro respondeu um comentário de um seguidor no Facebook, dizendo que não compraria, e daí depois fez uma postagem própria dele, Bolsonaro, dizendo... Mas não é o Carluxo, não? Eu acho que é. Nós já pegamos o jeito. E ele próprio fala isso. Eu lembro que uma vez, numa entrevista aí no Pingos, eu perguntei para ele se é ele que faz todas as postagens nas redes sociais. Ele disse que depende muito do horário. Ele gosta de postar de madrugada. Essa foi de manhã cedo. Ele costuma acordar cedo também. Então a gente fica na dúvida sobre quem postou, mas é o perfil oficial do presidente da República. Até porque o Bolsonaro voltou atrás depois. Falou que não, precisa esperar a avisa. Posso falar uma coisa? As autoridades médicas. Não voltou atrás, né? Ou seja, deu uma volta de 180 graus. Não vou falar uma coisa. Na verdade não, né? O que ele explicou é que ontem, o que foi assinado, foi um protocolo de intenção de compra. Pois é. E não a compra em si. E daí fez essa postagem. Brown, você é um cara muito esperto. Muito jornalista. Pois é. Não tem vacina ainda. Não tem. Não tem. É a mesma coisa que se a gente pensar o que vai fazer com o dinheiro, se ganhar, quando ganhar a Mega Sena. Exato. Então, essa discussão não faz o menor sentido. É assim. Ah, eu vou apostar na Mega Sena. Aí você chega e fala, vou comprar uma casa, eu vou comprar um iate, eu vou comprar isso, aquilo. Não tem ainda a vacina. Não, mas a vacina não tem. Mas a vacina é uma certeza iminente. É uma certeza praticamente iminente. Eu sei, mas ainda nem tem a vacina e a gente está aqui perdendo o nosso tempo. O problema é a politização da vacina. A gente está perdendo o nosso tempo discutindo um negócio que ainda não existe. Estão perdendo os governantes. Mas é uma questão de tempo, né? É claro que a China quer chegar primeiro nessa coisa. Você viu a vacina do Imperial College? Ah, de óxido, não. Do Imperial College? Do Imperial College tem uma vacina. Eles estão inoculando em seres humanos, que é uma coisa que é meio antiética. Eles inoculam o vírus. Agora, contrataram 3 mil pessoas, pagam 6 mil dólares para cada um, inoculam o vírus e aplicam a vacina. Por quê? Para acelerar o passo. Então, esse negócio que tem vacina, que não tem... Pô, mas você é doido, hein? Não, então. Teste humano, que cara, se ela quer ser o primeiro... Mas a gente tem que ficar desconfiado. Eu sei, cara, mas não tem ainda. A vacina, gente... Gente, a vacina é a máscara, é lavar a mão, é isso que tem aqui no momento. É a imidade de rebanho que a gente está chegando. É se cuidar. A vacina é essa. Os Marterra tinham razão. Não, senão vai ficar até amanhã isso aqui. O Bolsonaro, o Carluxo, porra, assim... Vamos ficar a vida inteira com o Dória. É uma polêmica anótica. É, uma polêmica anótica. O novo indicado aí ao Supremo Tribunal Federal, o desembargador Cássio Nunes, está sendo sabatinado agora. Vela Agosta. Sabatina. Nelson Negri. Começou pela manhã, umas oito horas da manhã, deve longe ainda até o final do dia. E se tudo der certo, tudo indica que vai dar certo para ele. Ele terá o nome aprovado pelo Senado. A sabatina é na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. São 27 senadores. E aí ele precisa ter o nome aprovado lá, para depois isso ser encaminhado ao plenário. E aí no plenário, por maioria, o nome dele ser aprovado pelos senadores. Mas nos últimos dias ele já visitou gabinetes de vários senadores, fez videoconferência com vários deles, pediu voto. Então ele tem apoio do Centrão, que agora está ligado ao presidente Bolsonaro. Tem apoio da base bolsonarista mesmo. Só deve ter resistência da oposição. Então deve passar, questão de tempo aí, para a gente ter aprovação do nome dele. E ele está falando lá sobre algumas questões. Já respondeu a pergunta sobre prisão após condenação em segunda instância. Tirou um pouco o corpo fora, digamos. Ele disse que a questão é do Congresso Nacional, que o Supremo já deu a palavra final que tinha que dar a respeito disso, que isso agora está sendo visto no Congresso Nacional. Fizeram para ele agora há pouco uma pergunta sobre aborto. Não cheguei a ver qual foi a resposta dele. Mas ele deve rebater também, porque ele foi acusado de ser abortista e desarmamentista. E aí o próprio Bolsonaro se incomodou com isso, rebateu, disse que ele não é. Então deve ir nessa linha. Mas devem aprovar o nome, é questão de tempo. E aí ele vai assumir então a cadeira que era do Celso de Mello no Supremo. Tudo indica que ainda hoje aprova. Em relação à Lava Jato e ao combate à corrupção, ele foi inquirido em alguma medida? Ele falou, deu alguma declaração em concreto? Não. Por enquanto ainda não, Adriles. Ele falou de prisão em segunda instância e meio que dizendo que o Supremo já fez a parte dele, que agora é com o Congresso. Tirou o copo fora. Pescoço zero, né? Tirou o copo fora. Nelson Nery de pulsar. Nelson Nery. Tem pescoço. O que se esperava era uma defesa mais enfática, de Lava Jato, de prisão após a condenação. Mais um garantista no Congresso. Tirava o pescoço também. O Dengue da Xuxa. É o que temos, amigo. Vai nessa linha garantista, né? Porque o nome dele foi aprovado pelo Gilmar Mendes, pelo Toffoli. Foi uma reunião na casa do Toffoli. Soja, que boa. O Gilmar terminou com a indicação, né? O que mais, Brown? O Alexandre de Moraes vai ser o relator agora do inquérito sobre a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. É aquela investigação que começou quando o Moro saiu do governo. Ele saiu, deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro teria interesse em alguns casos, em algumas investigações em andamento na Polícia Federal, que teria tentado interferir. E a partir disso, então, foi aberta a investigação. O relator até agora era o ministro Celso de Mello, mas ele se aposentou. E aí ficou a dúvida. Para quem vai esse caso? O Celso de Mello estava numa linha ali, digamos, um pouco incômoda para o Bolsonaro. Estava querendo insistir no depoimento presencial do presidente. Vamos ver agora qual vai ser a linha do Alexandre de Moraes. Mas com a aposentadoria do Celso de Mello, o natural seria que o caso passasse para o substituto dele. Só que, ao que tudo indica, vai ser o ministro indicado pelo Bolsonaro. Então, ficaria um pouco... Conflito de interesses. É, ficaria conflituosa a situação. Teria um conflito de interesses ali. E aí, então, o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, decidiu sortear o caso. Para não passar direto do Celso de Mello para o Cássio Nunes, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro. Então, fez esse sorteio. E aí, no sorteio eletrônico do STF, calhou que ontem à noite saiu o resultado. O ministro Alexandre de Moraes é que vai ser o novo relator. E o Alexandre de Moraes, em alguns outros casos sobre os quais ele é relator ou está conduzindo, ele tem ido contra o presidente Jair Bolsonaro, contra aquilo que quer o governo. O caso do inquérito das fake news, por exemplo. Ele é o autor. Ele é o relator do inquérito das fake news. E aí, ele já mandou tirar do ar perfis de bolsonaristas nas redes sociais, já mandou prender jornalista. Enfim, está nesse inquérito com uma posição contrária do Bolsonaro. No inquérito dos atos antidemocráticos também, é possível que os filhos do Bolsonaro, Eduardo e Carlos, sejam implicados. O Alexandre de Moraes também já barrou a indicação do Bolsonaro para a Polícia Federal, quando ele queria nomear o Alexandre Ramagem. Vamos ver se nesse caso também, se ele vai fustigar o presidente, se ele vai entender que houve interferência na PF. Mas, por enquanto, do que veio a público até agora, claro que o caso corre sob sigilo, mas pelas informações que foram reveladas pela imprensa até agora, não tem nada de concreto que indique que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Pelo contrário, a polícia está deflagrando operações aí na semana passada contra o até então vice-líder do governo, então não há sinais de que o Bolsonaro tem interferido. Tudo indica que a investigação vai caminhar para o arquivamento, mas vamos ver o que decide aí o Alexandre de Moraes. Ó, a Paulinha apareceu, ó. Olha só. Olha que elegância. Eu vou trazer um bolo. Tá tímida. Quer participar, Paulinha? Tchau, o Biden's wife. O pessoal tá pedindo que eu vou participar, Paulinha. O pessoal tá com saudade. O Neto Biden. Biden's wife. Tudo bom, Paulinha? Fala aí no microfone. Dá o microfone. Paulinha, show. Olha lá, ó. Tudo bem, hein, linda? Olha lá, olha que linda. Vim dar oi. Parece uma cortina. O que você quer falar? Cortina da vovó. Eu falo no break. Você fala no break? É recadinho. O que que é? Caiu o entrevistado? Caiu? O que que eu falo? Caiu o entrevistado. Perguntas pra Paulinha. É um programa ao vivo. É um programa ao vivo e a gente tem problemas. É um programa ao vivo e a gente tem. Saco de perguntas pra vocês. Não, não. Se é gay, eu não quero. Tem que fazer pergunta metafísica. Pera aí, calma. Quem é Napoleão? Calma, a Matheus não chega ainda, não. Pergunta o que? Metafísica? É. Qual é o físico que... Deixa eu falar pra você. A humanidade, a humanidade sempre supera. Lá vi, eu... A humanidade supera qualquer desgraça, a humanidade. Então, nós vamos superar... É isso. Superou a bomba de Hiroshima. Superou as duas guerras mundiais. Duas guerras mundiais. A bomba de Hiroshima. Peste e bubônia. Pandemia passou. Guerra festa. Guerra fria. Guerra fria. A gente sobrevive a tudo. Eu gostaria de perguntar para o Brown sobre esta operação que estão me achacando, me achincalhando de cima pra baixo, vasculhando as vísceras. O que que é? É lavajado? Teve operação hoje contra o Collor, senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente. É uma operação que investiga o pagamento de propina pra obtenção de uma licença ambiental. Ah lá. Isso teria ocorrido entre 2014 e 2015 pra obtenção de uma licença ambiental no Paraná. Aí hoje houve essa operação da Polícia Federal contra ele. Não tem nenhuma ordem de prisão contra ninguém, nem contra o próprio senador, mas foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Como ele é senador, tem poro privilegiado, então a operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Edson Fachin, que é o relator desse caso, mas a suspeita é essa, que teria havido pagamento de propina pra integrantes do Ibama pra obtenção de licenças aí na área ambiental. Vamos ver como o senador se defende. Até onde eu vi ele ainda não tinha se manifestado, não rebateu as acusações, mas deve rebatê-las, né? Foi alvo de mandado de busca e apreensão aqui em São Paulo, inclusive. Quem se manifestou agora foi o Dória, no Twitter. Falou? Aliás, faz. Peço ao presidente Jair Bolsonaro que tenha grandeza e lidere o Brasil para a saúde, a vida e a retomada de empregos. A nossa guerra não é eleitoral, é contra a pandemia. Não podemos ficar uns contra os outros. Vamos trabalhar unidos para vencer o vírus e salvar os brasileiros. É unidos para fazer o Bolsodoro. É candidato. É candidato. Tá caindo e eu tô subindo? Tô arrombado, porra. Puta morte é só pra mim. Você vê que tá todo mundo... Tá querendo obrigar ninguém mais agora. Tá todo mundo indo pro centro, né? Tá todo mundo tentando... Tá vendo que eu tô subindo aí... O Zé Moderado. Eu tô subindo aí, o pessoal tá gostando de mim, quer voltar de novo o Bolsodoro. Vai dormir, ô surubeiro. O que que foi, ô? O que que foi, ô, presidente? Respeito, respeito. O que que foi que esse senhor, esse nobre arrombado, tá vendo que eu tô subindo aí nas pesquisas, quer juntar o Bolsodoro de novo. Você também tá com muito solto alto. Chapado de corte, Joana. Acorda tarde. Olha só, depois que eles desbloquearem as suas contas, você conversa comigo aí, talvez. Muito bem. Professor Vila. Professor Vila. É importante. O que? A colocação de professor Vila. Essa briga, essa disputa. É lamentável, porque um tá sendo investigado e o outro acorda tarde. O que 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 você vai falar de uma pessoa dessa? Você também tá acordando tarde, você não tem emprego. Agora, eu trabalho cedo, acordo às 5 da manhã e vejo todo mundo. E não perco nenhum debate pra vocês dois. Podem vir os dois juntos, tipo Bolsonaro, Vitória, os dois juntos. Fica tranquilo aí, Jojo Toninho. Fica tranquilo. Pode vir, pode vir. Pode ser peso pesado, pode ser peso verde, que não tem essa. Ele não tem o que fazer, fala que eu acordo tarde. Tá estourando tudo aqui o áudio, mas a gente vai assim mesmo. Tá difícil, não tá? Mas vamos lá. Tirei até o fone aqui. Muito bom. Tem mais notícias? Eu queria perguntar uma coisa pro Brown. Pois não. Claro que queria. Todo esse processo do Dória, ele vai ter que reentregar 29 milhões por uma questão que ele fez um asfaltamento na época quando ele era prefeito. Não é uma coisa esquisita você pegar dinheiro do próprio Dória, e se ele fosse um pé rapado, ele ia pagar como? Ou seja, ele fez, tudo bem, você pode dizer que ele fez 20% do orçamento de 400 milhões pra propaganda. Isso é uma coisa a contestar. Mas pegar a grana do próprio candidato, do próprio gestor, pra pagar o negócio, ou seja... E não é pouca grana, né? São 29 milhões de reais que foram bloqueados das contas dele em bens, né? Então é esquisita a decisão do juiz, né? Mas isso se refere ainda ao período que ele foi prefeito de São Paulo. Então já tem 4 anos. Foi um programa de asfaltamento e aí a suspeita que recai sobre ele, o juiz entendeu que isso de fato aconteceu, ele teria usado o programa pra promoção pessoal. E algo muito subjetivo também, né? Porque qualquer decisão de político é usada pra promoção pessoal, né? Qualquer coisa que o político faça ou fale. E quem teve ontem uma decisão contrária que bloqueou bens também no cenário político do Rio de Janeiro? Charada do Marinho. Charada do Marinho. O mesmo dia, Dória e aí Eduardo Paz, tem bens bloqueados? Tem caroço nesse agüita. É, você tá querendo pôr na minha bunda também, né? O capacete. Você não vê não que você desceu do cavalo, tá ok? Para de me metar. Você para de me metar que você desceu do cavalo. Te dei uma moral, postei seus vídeos. Agora você quer pôr na minha bunda também, ô capacete? Porra. A limitação é minha, tá certo? É de mim, eu tô minha. Eu quero pôr na minha bunda essa porra aí, porra. É todo mundo controlido, porra. Olha só, vou entrar nisso aí também agora. Todo mundo, né? Tá ok? O Jair Paraguai ali. 3 em 1. Vamos fazer o 3 em 1 aqui. O Jair de bronze. Vocês estão brigando, né? É, você vê. É o capacete, porra. Vocês estão brigando por causa do Bolsonaro e do Dória. O capacete é você aí, porra. O Bolsonaro tinha razão. É triste saber que a gente chegou nesse momento da comunicação. A comunicação do Dória é a mesma coisa que o Estado de Danda. Não tem razão, mas é muito importante. Às vezes, às vezes eu penso. Às vezes eu penso. Famílias. Famílias. Sim, grupos do WhatsApp. Irmãos. Irmãos que se amam. Primos. Pessoas que se amam. Então, rapaz. Brigando por causa do Dória ou do Bolsonaro. Hoje teve expulsão num grupo meu de amigos aqui. Você que te expulsaram? Cartão vermelho. Não, não, eu não. Um outro... Cartão louco. Um outro grupo do meu. É um pessoal da faculdade também. Cartão louco. Ele defendeu o Bolsonaro no grupo do Bolsonaro. Olha isso. É sem remover a porra. Não foi remover a porra. Você me aposta dos governadores de Ildá, que eles vão falar... Um vai apoiar o outro e o outro ganhar. Uma coisa linda, utópica. Eu quero ver quem bota dinheiro no Trump. O Marinho mesmo. Eu colacho aqui, ó. Eu coloco. O Marinho tem dinheiro pra gastar. Ele vai botar dinheiro. Tá vendo? Aí você arrega. Você arrega. Você é só pobre. Argumentozinho. É só dinheiro aqui, ó. É só pobre e miserável. Eu aposto. Dinheiro na vacina. Deve ganhar o triplo no dinheiro aqui. Não, vacina não. O cara deve ganhar o triplo aqui. A vacina nobre, riquíssima. O único que tá falando o Trump aqui é o Marinho. É o Marinho também. Eu tô com o Marinho também. Eu tava falando também. É o seguinte. Em 2016... Vocês não são bons? Em 2016... Vocês não tão falando da vacina. Eu só relembrar. Em 2016, o New York Times falou que existem duas possibilidades. Vitória da Hillary e vitória massacrante da Hillary. Eu quero saber o seguinte. Todos os prognósticos erraram. Quem vai ganhar? Quer casar quanto aqui? Eu não quero saber dois. Eu posso falar o seguinte. 50 ano no Trump. Quer casar quanto aqui? E 50 reais? Porra, é o que dá pra gastar, porra. O aluguel aumentou. 10 reais. 50 quanto? A onça. O cara tirou da meia. É lógico. O que é trapalhões, rapaz? 50 reais. Tirou da cueca. O que é trapalhões, rapaz? Olha o Chico Rodrigues, vai tirar da manhã. Eita, eita, que riquinho. Olha que riquinho. Olha só. Que dominante. Que milionário. Grande marinho do Guarata. Tá aqui, ó. Primeira vez que eu vi isso aí. Nunca tinha visto. Essa foi impressa. É menor, ó lá. Nossa, esse é o maior Kiko do caramba. É menorzinho pro Chico Rodrigues enfiar no rabo com o bolso. Você viu o Kiko? Olha a divisão de classe aqui, ó. A nota horrorosa. Guerra de classe aqui, ó. Compara o tamanho. É menor, ó. Não, achei feia. É bonita, não. É bonita. Dá pra enfiar em cofrinho do Chico Rodrigues. É, dá pra enfiar na toma. É que é menor do que a... Nossa, que nota bonita, hein? Achei feia, cara. Ah, feia? Então me dá, quer trocar? Tem uma onça aqui, troca. Você sabe que o Lobo Guará, ele tá... É o Lobo Guará, tá vendo? Tá parecendo a Marina Rasmussen. Nossa, gente. Tá magro. Nossa, gente. O Richard Rasmussen agora. O Lobo Guará, os índios aqui, que ele é daqui, né? Da América do Sul. Aí os índios, se você toma a sopa do saco dele, é tipo um Viagra. Hoje, você enxerga mais. Teve extinção aqui o Lobo Guará. É, o Adelice tomou do... O saco do Leão Lobo. O meu tio comia bago do Bode. Ô, Marinho. O Guga Novara tá salivando. Nossa, mano. Oi? Você não vai levar, não. Você já levou muito dinheiro aqui de gente. Nossa, eu tirei cinquentinha do Milde pra fazer a piada. Vem o Kiko. Ó, Guga. Vem o Tesouro e o Kiko. Mas tem mais notícia aí. Mais notícia. Calma, tem mais notícia. Mas aí, a Infraero, a Infraero, é por isso que eu falo, tem que privatizar pra diminuir o Estado. Quanto maior o Estado, mais corrupção. Vai lá, privatizar. Teve operação hoje também da Polícia Federal contra fraudes na Infraero. Seriam fraudes ocorridas entre 2016 e 2018. Um esquema pra empresas se beneficiarem na concessão de espaços de alimentação em aeroportos. Em dois aeroportos especificamente. Em Congonhas, aqui em São Paulo. E no Santos Dumont, no Rio. Era aberta a licitação pra que as empresas concorressem ali. Só que o valor era sub... Havia uma subavaliação. Ou seja, a empresa pagava menos do que o espaço valeria. E isso era vantajoso pras empresas que participavam do esquema e causava prejuízos pra Infraero. Um prejuízo de 10 milhões de reais. E aí, isso teria vigorado entre 2016 e 2018. Mas a atual gestão da Infraero, de olho nessas fraudes, abriu um procedimento interno. Pegou... Flagrou essa irregularidade ali. E então fez a denúncia. Hoje houve a operação da Polícia Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Mas, repito, uma fraude que teria ocorrido entre 2016 e 2018 na Infraero. Que foi, inclusive, denunciada pela gestão atual. Tapioca do Vesgo. O quê? Muito bem. O cara quer enferrar o Vesgo aí, ó. O que foi fechado? Tapioca do Vesgo. Também vou dizer uma coisa pra você, viu? Você não ouviu a notícia, né? Olha, é o... Não, não. Não, não tô no Tinder. Não, você viu o que ele falou? Não tô no Tinder, não, amigo. É coisa de... Faz chamada oral aí. Faz umas perguntas. Então, mas, ué... Nossa, vamos ligar pro Vesgo. Viada avulsa. Vamos ligar pro Vesgo. Deixa eu falar. Que ligar pro Vesgo. Analisando a pioteca. Cara de Charles Henrique ali. Tá pioteca. Emílio, me convence. Deixa eu falar sério. Eu ontem estava lendo algo, um documento... Eu vou até... Já passei para a Samidana. É um documento sobre... É um relatório da CIA pra 2050. Ah, é? Nossa senhora. É um relatório da CIA. Você sabe que a CIA... Centro de Inteligência Americana. Inteligência. A Inteligência Americana, eles fazem esse relatório. Pra 2050. Não é muito bom. Mas eu mandei... Faz os prognósticos. Calma. Guerra. Calma. Eu não vou falar porque eu mandei para a Samidana. Fazer análise. Samidana, que é o nosso cientista, o nosso homem de Harvard, fazer... Não tá... Ah, não queira, não queira falar. Nossa, a testemunha de Jeová chegou, que chegou a ninguém. Não quer fazer gracinha, não. Gente, vocês ficam falando essas coisas que ninguém entende nada. A Lucimara. A Lucimara Parisi. A Lucimara Parisi. Isso é impossível. A Lucimara Parisi. Faz uma pergunta da plateia. Ela se enrolou na cortina e veio, ó. Dois mil e cinquenta. Ofélia, deixa a testemunha de Jeová. Vai lá, sério. Vai fazer um bolo, Palmirinha. Faz a missa. Little Palmer. Little Palmer. Você vai estar com cem anos, Emílio. Palmirinha tá indo pra missa. E outra. Tá com saudade, Emílio. Tem coisa que ninguém entende, gente. Tem que falar do povão. O preço do arroz, do feijão que subiu, entendeu? Ninguém quer saber das aí. Quanto tá o feijão? E o arroz agulhinha? Subiu. Acho que dezesseis por cento. Arroz agulhinha é tipo dois. Tá mais de vinte. Quanto é o liso de óleo? Você nem sabe. E é o programa da Ione Borges. Deixa eu falar sério. Ione Borges. Falando do povo. Mulheres. É uma distração. Deixa eu falar sério. Mulheres em desfile. Eu vou pedir pro Samy dar uma olhada nesse relatório da CIA e dar uma destrinchada pra gente. Porque afinal de contas... A gente faz um especial. A gente faz um especial. Projeções. Que é muito importante. Mas é meio apocalíptico. Não é apocalíptico, mas não é otimista. Tá, mas projeções em que sentido? A CIA sempre tem. A CIA sempre tem. Em que sentido? Da economia, expectativa de vida, virologia. Você vai acompanhar o que vai acontecer em 2050 com o Samy Dana aqui. É o negócio que acaba tudo. O que mais? Tem mais notícias? Tem notícias, Brão? São essas. Tem alguma fofoca hoje não? Que você é o puto Zé Fofão. Ô, Marina Rui Barbosa, parece. Você não vai falar da Marina Rui Barbosa? O que que tem? Agora você tem. Marina Rui Barbosa, um clássico da Rede Globo. Tem todo aquele pa-fa-fa. Ela tem uma... Segundo o Léo Dias, pode ser que ela tá se separando também. Você vai se separar? Outra? A Cuba também foi duvitão. Não. Tá aí. Uma dúvida no ar. Não tá cravado. Grávida? Igual o Lua Santana com a... Tá vendo? Vocês gostam de... Deixar o pivô dessa vez. Deixar a população com medo. Não, tá aí. Um casal que o público ama. Mas vários se separando. Nunca não dá separação. Nunca botei fé nesse marido dela, não. Nunca. Outro amigo nosso. Sou menê de marido agora. Pera aí. Questão de tempo. Esse cara aí ia rodar a qualquer momento. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Quem é? Tá querendo ocupar lugares. Vocês estão muito excitados. Isso é política. Eu quero saber quem é que tá se separando. Daniel Zuckeman com essa informação. Ao jogar o nome de Marina Rui Barbosa no Google, uma das primeiras sugestões que o site dá para completar a pesquisa é o adjetivo separada. Casada há três anos, a atriz que segue firme com Alexandre Negrão, tantas pessoas insistem que eles estão separando. Será que terminou? Pergunta de Léo Dias. Será que terminou? Seria Vitão esse pivô da separação de Marina Rui Barbosa? Seria esse rapaz, Vitor Brau? Seria o capacete? Seria a Dino Joyce? Você vai ter informações quentinhas amanhã no meu programa, a partir das 11h30 da manhã, aqui no Torapã. Muito obrigado, Vitor Brau. Até a próxima. O cara vai embora. Os antes de escada.